E aí galera, aqui é o Yoho novamente com mais um vídeo de King of Fighters Ultimate Match Online. E dessa vez eu vou trazer para vocês a análise da nova personagem que chegou, o novo boss, a Isla. Então, ela é uma personagem interessante, é uma personagem que lá fora fez bastante sucesso, principalmente nos servers da China, na real. E a gente vai entender por quê, o que exatamente ela faz, onde ela peca e se no final das contas eu acho que vale a pena pegar ela ou não. Ok? Então vamos falar sobre tudo isso, mas antes de mais nada, só aquele lembrete, caso você não seja inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e deixa o like. Não esquece não, quanto mais like, mais esse vídeo o YouTube entende que é para entregar para mais gente e ajuda o canal a crescer. Teve vários vídeos aí que eu coloquei que não teve muita visualização, infelizmente, mas eu acho que é por causa disso daí, né? O YouTube em si não está entregando tanto. Galera também está falando que está inscrita no canal, que está com o sininho ativado, não está recebendo notificação. Então dá uma olhada em tudo isso aí, dá essa força para a gente e bora conferir mais esse personagem juntos. Vem comigo! Então bora lá, galera! A Isla é uma Gank, a PI 15, e ela é uma Snake. Isso é interessante porque não tem tantos Snakes novos aí no mercado, então é interessante saber que ela é uma Snake. Ela é uma mistura, na verdade, Snake com Turtle, ou seja, ela vai ganhar mais Rage quando ela atacar ou quando ela for atacada. Com relação aos detalhes, a única coisa que vale a pena aqui ressaltar é que ela tem um Block com Block Power um pouco maior, um pouco mais de Pierce, mas também nada demais na real, só um pouquinho. Tem um desbalanceamento bem grande aqui, ela tem bem mais Res Rate do que Damage, mas na soma é igual outros personagens como Kukri, por exemplo. Então nada muito acima, um pouco mais de Block e um pouco mais de Resistência. O que é engraçado já que ela é uma personagem de linha de trás. Mas com relação aos Fates, nós temos a Isla, ela mesma, Shunhei 15, ou seja, já azedou aí porque o Shunhei veio por caixa só, então já fica difícil de abrir esse Fate aqui. E o Verse, então é um Fate muito difícil na real. O segundo, ela mesma, Yamazaki Terry, suavinho, ambos, primeiro e segundo para ataque, mais 25%, bem suave. E o terceiro, impossível, porque é ela própria, a Dolores, que está tudo com caixa maiúscula, caixa alta, por qualquer motivo que me escapa. E aqui diz que é o K9999, ou K49, né? Não tem nem cabimento isso aqui. Graças a Deus, a tradução para português já melhorou isso daqui. Colocou que é o Kohen, né? Ou Conan, né? Na verdade. Que é a reencarnação do K9999. Tem todo um esquema aí, não vou entrar no mérito agora, né? Mas vocês conhecem a história com o negócio do Akira, né? Os direitos autorais. E aí a questão do Nameless. Toda essa bagunça que aconteceu aí, né? É, só bagunça. Com os direitos e tudo mais, SNK, as brigas e tal. Então vocês já conhecem, de qualquer forma, para o nosso joguinho querido, o que importa é que o personagem que vai vir vai ser o Conan. Beleza? Põe o Conan aí na tela. Beleza? Então é esse personagem aqui. Que não está no jogo, nem está na versão chinesa, não veio. Então não tem nos servers asiáticos. Então assim, não vai dar para abrir. Esse último fade aqui para HP 25% esquece. A Dolores ainda vai dar, eu imagino que ainda vai ter chão para ela chegar. Alguns meses pelo menos. E o Conan não vai vir, nem vai vir. Entendeu? Você vai tirar a isla antes do seu time. Tá. Com relação a Tommy Badge, ela usa o Dazzling Badge. Que é o de raiozinho lá. E o Kickboxing Tom. Beleza? Beleza? Então, polêmicas à parte, bora para a skill. Ou para as skills. Começando aqui com a skill normal dela. Ela vai atacar um único inimigo. Vai aumentar 40% do anticrítico dela. Com o Thunder 50%. E os aliados vão pegar metade disso por dois turnos. Aqui diz aliado. Não diz qual aliado, mas na verdade são os aliados no plural. Então, os aliados vão começar a ter 50% disso daqui. Depois que ela der a skill. Que é, começa com 20% de anticrítico. E com o Thunder 25% de anticrítico para os aliados. O que é muito legal. Porque, basicamente, a isla, galera. Ela vai fazer duas coisas. Bem, ela vai debuffar o oponente e buffar os aliados. Então, ela é bem uma supporter. Não esperem nenhuma resistência bizarra dela, apesar de ser um personagem resistente. E nenhum dano bizarro dela, sendo um personagem que pode, tem possibilidade de causar um bom dano. Mas, nenhuma dessas duas coisas é onde ela brilha. Ela é uma típica supporter mesmo. Uma personagem de suporte para o seu time. Então, ela vai ajudar os seus aliados. Prejudicar os oponentes. É isso que ela faz. Beleza? Se você precisa, logo agora. Já vou dar metade do veredito. Se você precisa de um personagem assim. Ela, presta atenção. Nela, quem sabe seja o personagem que você estava esperando para a sua estratégia. Lá fora, nos servers asiáticos, tem bastante gente que usa ela. Para quê? Para counterar ela própria. Esse é que é o negócio. Porque como ela buffa muito os aliados e debuffa muito os oponentes. Lá fora, a maioria das pessoas pensou que a melhor estratégia contra isso. Para voltar a equilibrar os times. Seria você também usar ela. Beleza? Então, isso foi a estratégia que eles aplicaram lá fora. Com a realidade deles lá. Principalmente na China. Onde não tem collab. Então, pense em tudo isso. Pô, vejo todo mundo usando lá. Todo mundo aonde? Em que servidor? Entendeu? Então, pense isso daí. Mas, se é um personagem desse tipo que você está esperando. Fica aí até o final do vídeo. E presta atenção direitinho. Que pode ser que chegou. Então, é isso. Além disso. Ela vai restaurar 20% do máximo HP dela. E 200 de RAID. Se eu não me engano, são 300 de RAID com o Thunder. Outra coisa que ela faz com o Thunder. Já que a gente está falando do Thunder. E que é bastante importante. É que ela faz com que, depois que ela dê a skill. Que os outros personagens da linha dela. Têm skill também. Então, dá a skill garantida. Para a linha. Não linha dela, na verdade. Para uma linha. Ela dá preferência para a linha de trás. Como você vai pôr ela na linha de trás. Por isso que eu falei. É na linha dela, tá? Mas, é basicamente para os personagens da linha. Então, é interessante deixar ela. Para dar a skill primeiro, né? Colocar ela lá em cima. Porque, aí se o pessoal de baixo não tiver dado skill. Ela garante que esse personagem dê a skill. Manjou? Então, já pensa nisso. Se você for usar ela no posicionamento. Não só por isso, claro. Mas, também porque você vai debufar o oponente. Buffar os aliados. Então, é bom que ela faça isso logo de cara, né? Tá bom. Além disso. Se o ovo principal estiver pintado. Eu vou colocar pintado, tá? Para traduzir paint. Porque ela é grafita, né? Ela é uma grafiteira. Ela usa esses sprays de tinta. E a tradução é pintar, né? Paint é pintar. Então, eu vou usar assim. Se o personagem estiver pintado. Então, ela vai dar dano extra equivalente a 5%. 20% e 35% do máximo HP. 35% já é bastante. O resto, 5% é bem pouquinho. Mas, por que que tem essas três medidas? Nesses três números? Porque ela vai pintando de cores diferentes. Então, ou o personagem pode ter uma única cor. Ou duas ou três cores. Então, se ele tem uma cor é 5%. Duas, 20%. Três, 35%. Muita coisa das skills dela. Das skills dela. Vão depender disso. Tá? Então, é interessante você já entender como é que funcionam esses três números, né? Essas três indicações aí. Ela também vai dar 33, 44 ou 55% de splash damage. Para os inimigos que tiverem pintados também. Então, ela pode pintar mais de um. E aí, ela vai dar dano nesses personagens quando ela usar a skill. E aí, vai depender de novo da quantidade de tintas. Vamos dizer assim. De camadas de pintura. Que cada um tiver. Além disso, ela vai absorver 200 de rage. Do alvo que ela acertar. Só do alvo principal. E vai reduzir 5, 10 ou 15% do anticrítico. Para cada... E vai reduzir 5, 10 ou 15% de anticrítico. De cada alvo que ela acertar por dois turnos. Durante um turno. Depois que ela der a skill. Ela vai absorver 30% do HP atual. De quem atacar ela. No máximo. Duas vezes por turno. Então, atacou ela. Depois que ela der a skill, né? Atacou ela. Perde 30% do HP atual. Só que, além disso. Com o Thunder. Acho que tira a rage também. De quem ataca ela. Se eu não me engano. Preciso confirmar isso daí. Mas, com certeza. Aumenta para 3 vezes. Se o ataque. For um ataque que reduz rage. Então, também é um personagem. Como eu já tinha falado nas minhas outras análises. Que está vindo aí contra essa galera que fica reduzindo o rage toda hora. O Shingo é um já personagem. Eu falei do Kenz. Eu falei de vários. E ela vai nessa linha também. Então, atacar ela com um ataque de redução de rage. Às vezes pode ajudar ela e não prejudicar. E é isso daí. Então, basicamente, gente. Para resumir a skill dela. É uma skill que não vai dar muito dano. Tem umas possibilidades de aumentar dano aqui. Mas não esperem grande coisa. O que vale mesmo a pena aqui. É ressaltar. São aqueles dois pontos que eu já falei. O primeiro. Que ela vai dar anticrítico para a galera. Do seu time. E o segundo. Que vai fazer com que os seus personagens deem skill. Acho que esses são os dois pontos mais importantes aqui. Agora vamos para o ult. Beleza. O ult dela é o seguinte, galera. Vai também atacar um único alvo. Aumentar 20% do damage breast rate dela. 30% da resistência small skill. E do controle. Ou seja. 30% mais chance dela controlar. Se você tiver. Se ela tiver uma spray can. Uma latinha de spray. Ela vai consumir essa latinha de spray. E vai pintar. De uma cor aleatória. O alvo principal. O alvo que ela acertar. Com a arma. Eu acredito que ela pinta também. Um personagem. Se eu não me engano. Aleatório. Que não tenha sido pintado ainda. É que está. Para aumentar a chance dela ficar pintando a galera. Tá. Que ela vai precisar dessas pinturas. Para um montão de coisa. Como eu já falei. Quando eu estava comentando da skill. Né. Aí ela vai causar dano extra. Equivalente a 20% do máximo HP. Para esse alvo. O alvo principal. Que ela acertar. Tem 60% de chance. De causar paralisia. É o stun. Com a arma. Vai até 80%. Dependendo de quantas pinturas tem o personagem. Ela vai adicionar power strike. Para os lutadores da linha de trás. Tá. Não é the fighter. É the fighters. Então é todo mundo da linha de trás. De novo. Ajudando muito. Buffar os seus personagens. Com esse power strike. Que é bem legal. Porque sem arma. Vai de 1 a 18%. Com a arma. Vai de 2 a 36% de ataque. Para todo mundo. É. Durar um turno. E vai também adicionar iron wall. Para os personagens da linha da frente. Vai de 2 a 36%. E depois. Com a arma. Vai de 4 a 72%. De defesa. Tá. Por dois turnos. E fala que esses valores. Podem acumular com outras coisas. Aqui você pode ver. Que a tradução está tão boa. Tão boa. Que aqui diz. Adiciona iron wall. Para front row. Increase 2 a 36%. Do que? É excelente né. Fantástico. 2 a 36% de defesa. E depois de 4 a 72%. Como eu falei. Quando você tiver a arma. Então assim. Vai. Buffar bastante a defesa dos personagens da frente. Bastante o ataque dos personagens de trás. E tem muito mais coisa que ela faz com a arma aqui. Que até é interessante eu trazer para vocês. Além de aumentar essas coisas que eu já falei. Ela vai ter skill garantida. Se ela. Quando você colocar a arma. Ou seja. Se você posicionar ela em primeiro. Como eu disse. Da linha de trás. É certeza que depois que ela voltar. Ela dá skill. E quando ela dá skill. Todo mundo da sua linha. Vai dar skill. E vai dar skill. Com mais ataque. Que ela já vai ter buffado aqui. Não só skill. Obviamente. Mas também os ult. Se você não tiver usado cor vermelho. Para trocar a ordem. Aí tem a coisa mais bizarra. Que eu vi. Tá. Que é a questão de. Dependendo de quantas pinturas. Os caras tiverem. Ela pode dar até 600% de dano adicional. Em relação ao ataque dela. É. Pelo menos isso foi o que eu entendi. Mas eu nunca vi. Isso ocorrer de verdade. Porque 600% do ataque. Seria um dano bizarro. E eu nunca vi ela dando tanto dano lá fora. Então. Talvez. Não esteja perfeita a tradução. Que a gente tem da arma. Quem sabe. Com a arma dela chegar mesmo. A gente pode dar uma olhadinha. Mas. Teria que dar uma chance muito grande. Dela aumentar o dano. Consideravelmente. Mas eu nunca vi. De novo. Repetindo. Nunca vi. E o que mais que ela faz com a arma? Ela também. Vai dar raid. 200 de raid. Para um personagem. Que não tiver full raid. Tá. Então ajuda seu time a ultrar. Ela também vai limpar. Um debuff. Né. Ou os debuffs. Na verdade. Os efeitos negativos. De um personagem. Também. De um aliado. Dando preferência. Para quem tiver controlado. Além disso. Ela também vai colocar. Um field. Um campo que fica tipo. Grafitado. Embaixo dela. Embaixo de todos os aliados. Né. Ela vai colocar esse campo. E esse campo. Vai aumentar. Anticrítico. E control free. A chance. Ou seja. A chance de resistir a controle. De todos os personagens. E a medida que ela vai. Fazendo isso. Ela vai. Pintando de outras cores. Né. No. O chão. E cada vez que ela vai. Adicionando uma cor. No máximo são três cores. Né. Ela vai aumentar também. 10% de ataque. E 10% de defesa. Dos aliados. Então é um campo bem legal. De novo. Mostrando que é um personagem. Que ajuda muito. A bufar. Bastante. Os aliados. Principalmente. Até agora. Ataque. E defesa. Dos aliados. Além de garantir skill. Além de dar raid. Ela também. Todo turno. Com a arma. Logo que começar o turno. Ela vai dar 200 de raid. Mesmo sem. Lutar. Para um aliado. Que não esteja com full raid. Então. Também. Em relação a raid. Também ajuda bastante. E tira debuff. Basicamente é isso daí. Aí vocês me perguntam. Beleza. Johan. Você falou que ela. Buffa os aliados. E debuffa os inimigos. Eu até agora. Vi mais. Muito mais. Ela buffando os aliados. Do que debuffando os inimigos. Cadê isso aí? Bem. Então vamos para a passiva. Que você vai ver. A passiva dela. Aumenta 50% de rage regen. Dela. A velocidade que ela recupera a rage. E ulti res. Também. Vai aumentar 35% de ataque e defesa. 40% de anti-control. E 40% também de ulti damage dela. Ela vai ganhar. Ah. E também. Com o lake. Ela vai ganhar. Res rate. Equivalente. A uma porcentagem. 60%. Se eu não me engano. Do control free dela. Do anti-control. Que é bem alto. Então ela vai ganhar bastante res rate também. Aí ela ganha. 3 latas de spray. Quando. O teu turno começa. Ou. O round do inimigo começa. Ah. Então. 3 por turno. Ela só pode. Segurar 3 no máximo. 1 de cada cor. Né. Tem 3 cores. E se você tiver um spray. Uma lata de spray. Quando. O inimigo. Ultar. Qualquer inimigo. Ultar. Você tem 50%. Com o lake. 60%. Mais uma porcentagem. Do seu control free. Ou seja. Uma chance bastante alta. De. Consumir uma latinha de spray. Gastar uma latinha de spray. Para que o. Ulti. Do. Do oponente. Esse ulti. Que soltou. Dê 35%. Com o lake. 40%. Menos de dano. Então. Reduzir. 40% do dano. Muito. Fera. O negócio. É que são. Só 3 vezes. Né. Tem uma porcentagem. Aí. Não é sempre. Que ela vai fazer isso. A porcentagem é bem alta. Mas ela vai ficar. Queimar rapidinho. Essas 3. Latinhas aí. Tá. Mas. 3 ult. Que ela vai. Reduzir em 40% de damage. Então. Tá aí. O grande debuff. Mas não para aí. Tá. Mas o grande debuff. E o que realmente esse personagem adiciona para o jogo. É isso aqui. Tá. Mas não é só isso. Porque além disso. Ela vai aplicar uma das tinturas. Ou pinturas. Tal. Aleatoriamente. Nesse personagem que. Que ultou. E o que que vai acontecer. Se ela pintar de purple. É aleatório. Se ela pintar de roxo. Vai reduzir. 20. 25. Ou 30%. Ulti. Res. E reflect. Tá. Então. Vai depender de quantas pinturas tiver. Já nesse personagem. Yellow. Amarelo. Vai reduzir. 20. 25. Ou 30%. De res rate. E block. E verde. Vai reduzir. 20. 25. Ou 30%. De dano. E controle. Desse personagem. Muito legal. Isso daí. Vai. Ignorar. Imunidade a debuff. Não pode ser dissipado. E o melhor de tudo. Dura 3 turnos galera. Então 3 turnos. Que vai pegar. E não dá pra dissipar. Não dá pra você limpar isso daí. Então você imagina. Quanto. Se ele tiver bastante pintado. Ou mesmo que esteja só na metade do caminho. Quanto que isso daqui vai influenciar. Em 3 turnos. Sendo que. É todo turno que isso acontece. Então ó. 25%. Vamos dizer. De ulti. Res. E reflect. Mais 25%. De res rate. E block. E mais 25% também. De controle. E damage. Então realmente. Debuffa master. Os personagens que ultarem. Do outro lado. Fora. O fato. Que. Mesmo buffando ou não. Ela vai já diminuir. A quantidade de dano que eles dão. Né. Só porque ela consumiu. Essa latinha de spray. E além dela dar. Dela dar todos esses debuffs. Tal. Né. Reduzir dano. Tudo mais. Ela vai. Curar ela própria. Em 20%. Isso. Que ela também cura. Sepsis. Né. Nessa porcentagem. De 20% do máximo HP. É bastante. Cura de sepsis. Vai para 25. Com lei. Que não é grande coisa. Mas bem legal. E se ela tiver. Na. Com o. Em cima. Né. Já tiver pintado o chão. Vamos dizer assim. Né. Grafitado. Se já tiver o campo. Aí ela vai. Curar. Na verdade. O aliado. Que tiver mais sepsis. Também bem interessante. Para parear com o Xunhei. Por exemplo. Não só. Faz uma boa dupla com ela. Né. Como também no joguinho. Vai ficar legal. Porque é. Tem essa. Essa. Essa coisa de melhorar. O. O grande defeito dele. Que é ser tão suscetível a sepsis. Se você não tiver. Uma latinha de spray. Ou seja. Depois que você torrar a terceira vez. Né. Então aí. Ela vai. Ganhar. Uma latinha de spray. Se eu não me engano. Você precisa. Ela deixa de curar. Para ganhar. Essa latinha de spray. Não está dizendo aqui. Mas eu acho que é assim. Que funciona na real. Ela deixa de fazer isso daí. Mas ela ganha uma linha de latinha de spray. Enfim. De qualquer forma. Grande debuff. Muito forte. Para o time adversário. Aí com relação. A resistência. A morte dela. Basicamente é o seguinte. Quando ela. Tomar dano fatal. Ela vai consumir todas as garrafinhas. Ou latinhas de spray. Que ela tiver. Vai aplicar essa pintura. No atacante. E ela vai. Entrar num estado de. Concealment. Que basicamente. Ela vai ficar escondida. Beleza? No estado de esconderijo. Vai. Em português. Não sei como traduziram. É difícil traduzir. Concealment. E vai. Até o próximo turno. Vai ser cancelado no próximo turno. Então ela entra nesse estado. Quando ela voltar. Ela vai ter todo o HP. E o rate. Vai curar todo o sepsis. Vai tirar todos os debuffs. Incluindo o petrificação. E isso aqui. Pode ocorrer. Três vezes. De uma a três. Na verdade. Quanto mais inimigos tiverem. Mais vezes. E por último. Ela é também uma redutora. Reduzir o ataque dos inimigos. Por toda a batalha. E 20% do res rate. Por três turnos. Então ela é uma redutora. Das mais modernas. Lembrando que também vem o Rugal. Que é redutor. Então se você estava esperando um redutor. Pode ser ela. Mas não precisa ser ela. Porque logo mais. O Rugal está chegando também. E é isso aí galera. Essa análise da Isla. Como eu falei logo de cara. Ela é uma personagem de suporte. Que vai ajudar o seu time. Vai prejudicar bastante o time adversário. Vai reduzir bastante o dano. Que esse time vai dar. Deveria pelo menos. Não é uma personagem super resistente. Mas ela tem alguns mecanismos. Aí de resistência. Não é uma personagem super forte. No sentido de ataque. Mas tem alguns mecanismos. Que podem dar dano certo. Dano que não pode ser mitigado. Tem uma porcentagem lá de 600%. Que eu falei que é meio esquisita. Então com o S-Max vai para acho que 999%. Uma coisa mais bizarra ainda. 900%. Sei lá. Mas também nunca vi um grande dano vindo dela. Mas tem essa possibilidade aí. Vamos ver como é implementada no global. De resto. Eu acho que como ela está vindo aí. Pela Roda da Fortuna. Veja você. Eu acho muito complicado. Porque quando vai vir a segunda arma. Será que vai ser na Roda da Fortuna também? E quando é que vai vir a outra Roda da Fortuna? Para você abrir o S-Max. Costuma esses personagens que vem em Roda da Fortuna e tal. Serem meio flopados. Ou bem flopados na realidade. Então eu fico meio com o pé atrás. Por causa de como ela veio. Se não fosse isso. Você pegaria? Olha. Para fechar a ideia da Roda da Fortuna. Antes de eu responder. Eu acho que vai te custar uns 30k de Dimas. Só que você vai pegar a arma dela. Então. Para quem quer só ela para Fate e tudo mais. Que seria o meu caso. É meio caro. Então pensa bem. Agora. Para quem está pensando em usar no time mesmo. 30k com a arma. É ok. É mais ou menos o que você gastaria. Se ela viesse com caixinhas. Então. Não é. Não é de todo mal. Agora. De novo. O problema é quando vai vir a segunda arma. Agora. Eu pegaria se fosse de outra maneira. Hoje. Eu não pegaria. Por quê? Porque eu acho que. O Rugal chegando. Para ser o Redutor. E para disputar. Um espaço na linha de trás. É difícil sobrar espaço para ela. Nesse Rush do Global. Eu acho muito difícil. Eu vou tirar a Aska. Que é uma grande Damage Dealer. Para colocar ela. Eu acho que não. Eu vou deixar de pegar o Rugal. Para colocar ela. Também acho que não. Mais para frente. Pegar uma outra Damage Dealer. Super forte. Que controla bastante. Que é a Kula. Por exemplo. Ou uma Damage Dealer. Parrudaça. Que é a Vanessa. Com duas barras de ult. E tudo mais. Dificilmente. Se você jogar mais para frente. O Clark. Então. Você está percebendo. É difícil encaixar ela. E você tiraria um suporte. Para pôr ela. Por exemplo. A Mai. Que cura muito. Ela não cura. A própria Isla não cura. Então. Você vai tirar um suporte de cura. Para um suporte de burra. Debof. Com debuff para o oponente. Não sei. Você pegou o Crisalid. Aí é mais difícil ainda. Você usa Atena. Que tira bastante debuff. É a melhor debuffadora. Que inclusive tira a Ceps. Tira tudo. Valeria a pena trocar pela Isla? Não sei. Aí se você tiver. No meu caso. O Duolon. Que também coloca campo. Para ajudar os seus aliados. Também compartilha dano. Faz um monte de coisa. Para ajudar os seus personagens. E também debuffa bastante. Os personagens do lado oposto. E não teria como você ter dois campos ao mesmo tempo. Sabe. Então. Eu acho. Que ela é uma personagem. Que pode ajudar em times específicos. Gente que já estava pensando nela. Pulou Duolon. Pulou Crisalid. Pulou esse pessoal. Tem espaço para ela no time. Talvez. Vale a pena. Não é um personagem ruim. Não me entendo errado. Eu acho um personagem bastante interessante. Bastante único. Só que. É isso. Entendeu? Está vindo no meio do rush. E está vindo de um jeito bem esquisito. Que me faz achar que esse personagem vai flopar. Então. Pensa direitinho. Espero ter ajudado de qualquer forma. Qualquer coisa. Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. E até a próxima. E até a próxima.